E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Euro Truck então. Pessoal, eu saí de Kiel, cidade de Kiel, eu tô carregado de, deixa eu ver, comida enlatada, tô com 18, 18 não, 16 toneladas e eu tô indo para Munchen. A viagem era 836 quilômetros, agora falta 754, então eu não andei nada ainda. Tô bem no comecinho da viagem. É uma viagem aí até perto, reduzir aqui né. E eu tô usando a webcam aqui pra gravar que todos que comentaram disseram que era melhor eu gravar com a webcam. Então eu tô gravando com a webcam. Vocês devem reparar aí que a webcam tá posicionada, quase que eu bato. Vocês devem reparar que a webcam tá posicionada tipo onde fica o painel do caminhão, do lado direito do painel. É que essa parte é uma parte que não tem nada assim pra mostrar, é só o painel fica parado e tal. Aí então eu deixei a webcam aí nesse canto. Se colocasse em cima ia atrapalhar, tipo onde mostra o para-brisa. Se colocasse o lado esquerdo e atrapalhar o retrovisor. Então eu achei melhor ficar ali, ficou bem legal. E espero que vocês curtam essa nova forma de gravação né. Então vamos cruzar a marcha aqui ó. Fim da tarde aqui né galera. Pista simples agora. O ervão comendo sorto. E é o que liga. Então pessoal, eu quero começar respondendo a pergunta de uma pessoa que comentou no vídeo anterior. Me perguntaram assim se eu sabia se ia ter bitrem no American Truck Simulator. Então galera, por enquanto não tem nada confirmado. Eu não sei se vai ter bitrem, não sei como vai funcionar nada. Mas eu acredito que tenha, eu acredito que tenha bitrem sim, porque nos Estados Unidos é comum ter algumas carretas tipo double, aquelas que eles falam double x ou alguma coisa assim. Eu não sei falar certo, mas alguma coisa assim galera. Então acredito que tenha bitrem sim. Não é bitrem igual do Brasil né, mas é aqueles bitrem tipo uma carreta de 53 pés e mais uma menorzinha e tal. Mas espero que tenha, porque se tivesse seria legal. Então, pelo jeito o jogo vai ser muito legal aí, igual eu disse né, igual eu comentei lá. E vamos esperar novas notícias, novas imagens e tal. E é isso aí, vamos que vamos. Me perguntaram também se eu vou comprar o American Truck. E galera, muito cedo pra mim falar se eu vou comprar ou se eu não vou comprar. E eu lógico que eu quero comprar e eu pretendo comprar, mas pode ser que aconteça alguma coisa e eu não compre né. Mas por enquanto eu digo que eu vou comprar sim galera. E também me perguntaram se eu, se quando eu comprar o American Truck eu vou parar com o Euro Truck. Eu ainda também não sei galera, porque não sei como que vai estar o Euro Truck, não sei como que vai funcionar o American Truck. Então é muito cedo pra gente ter bastante conclusão assim né. Então vamos, o negócio é nós continuar com o Euro Truck aqui e quando lançar o American Truck aí a gente vê né. E outra coisa também que me pediram, hoje eu tô lembrando galera, hoje eu não comi chocolate, mas eu tô com uma memória boa. Me perguntaram também se... me perguntaram não, me pediram pra mim usar o Iveco Highway. Galera, eu sinceramente eu nunca vi o Iveco Highway em concessionária, só vi ele em estrada. Mas tipo, sempre que eu paro em concessionária da Iveco, eu nunca achei o Highway pra comprar. Mas sempre assim, tipo, que eu tô andando em concessionária e eu ver que for da Iveco e eu ver o Highway, aí eu compro galera. Mas é que eu ainda não achei mesmo. Eu tenho vontade de jogar com ele, porque pelo que me dizem é um caminhão bem bom e tal, legal. Tipo, esteticamente eu achei ele bonito, achei o caminhão bem bonito. Não sei se ele é forte e tal, como que é, que funciona, se a cama dele é boa, se é macia né. Vamos ver. Mas é isso aí. Reduzi aqui, porque já encontramos o pé de breque. E agora vamos daqui até não sei aonde, atrás deles. Pessoal, eu tava pensando num negócio aqui, eu não sei se vai dar certo, eu vou começar fazendo testes. Opa, ó, um dos pé de breque já saiu já. É, então pessoal, eu tava pensando em fazer, tipo, não uma série, mas começar também a gravar com os inscritos. Não gravar com os inscritos, gravar com, tipo, um dia eu faço um vídeo com um inscrito, vamos supor, eu falo que, eu falo assim, galera, quem quiser gravar comigo, me avisem no Skype. Aí o cara vai lá e me fala assim, ô Murilo, eu quero gravar com você. Aí quando eu for gravar Euro Truck, aí eu pego e convido uma das pessoas. Aí eu convido a pessoa, a pessoa entra aqui, só que tipo, eu já vou falando aqui, tem que ter microfone, porque senão não adianta nada né. Eu falo, ah, eu tô jogando aqui hoje com o Zé, aí o Zé não tem microfone, não adianta nada. Então, eu vou propor um negócio, quem quiser participar do canal, galera, vão lá no Skype. Pra quem tiver no Skype, só me avisar lá. Pra quem não tiver, meu Skype é Murilo, underline, inscritos, tudo minúsculo, tá? É, então, pra quem não tiver no Skype, adicione e tiver vontade, né? Pra quem tiver vontade, só me fala assim, ô Murilo, eu quero gravar com você. Beleza, não precisa nem falar mais nada, não precisa falar que tá com febre, não precisa nada. Só falar que quer gravar comigo. Aí eu vou deixar lá, vou deixar, tipo, sei lá, vou arrumar uma forma de marcar. Aí, um dia que eu for gravar o Euro Truck, eu pego e chamo uma pessoa. Falou, fulano, você tá podendo jogar hoje? Aí eu pego, chamo a pessoa, aí eu faço uma chamada com a pessoa e a pessoa participa do vídeo. E eu espero que dê certo, galera, pra, sei lá, me interter, entreter, não sei como que fala. Mas é pra mim, tipo, conversar mais com os inscritos e pra ver o que os inscritos estão achando também dos vídeos. Pros inscritos também comentar, sei lá, alguma coisa que tenha vontade. Então, espero que dê certo aí essa forma de série, entre aspas. Eu vou continuar fazendo os vídeos normal, a diferença vai ser que eu vou jogar com alguma pessoa. Então, eu já quero pedir pra que não fiquem, ah, Murilo, deixa eu jogar com você, por favor, sou seu fã. Eu não tô falando que quem faz isso é chato, mas é que não tem muita necessidade. Eu tenho vergonha, quando a pessoa chega e fala que é meu fã, eu tenho vergonha. Porque, sei lá, é meio estranho. Então, pra quem tiver vontade, é só comentar e já era. Eu tô enrolando demais e é isso aí. Espero que dê certo. Vamos que vamos. E o microfone tem que ser bom também, tá, galera? Porque tem vezes que eu vou conversar com algumas pessoas que você escuta mais barulho de abelha do que a voz da pessoa. Você escutou todo mundo, menos a pessoa. Isso que eu acho engraçado. Teve uma vez que eu tava conversando com uma pessoa, você escutava as conversas tudo da cozinha do cara, mas não escutava o cara falando com você. Então, é complicado. Esse negócio de microfone é complicado de você configurar, mas fazer o que, né, galera? Sem microfone bom, não tem como entender. É isso aí. Tá chovendo aqui. Opa, tá chovendo aqui, galera. Hoje é onde eu moro. Tô mexendo aqui no meu fone, mas é pra mim... Eu tirei um lado do meu fone pra mim escutar se começar a trovejar pra mim desligar o computador, pra não queimar, né? Porque eu sou cuidadoso, galera. Eu, quando começo a relampiar, eu já pego e desligo o computador pra não correr o risco. Muita gente fala que usar fonte ajuda, tipo, que não tem perigo e tal, mas... Mesmo assim, pra mim, é garantido mesmo só eu tirando a tomada da... Olha lá, a tomada da energia líquida. Eu sei que não vai passar energia. Só assim pra mim... Pra mim ficar tranquilo. E começou a chover aqui, galera. É foda, galera. E os pé de breque ali não querem andar, não. Olha o caminhão trucado, galera. Não sei se deu pra vocês verem muito bem, mas era um caminhão trucado. Ah, galera. E agora também eu tenho... Eu atualizei o programa que eu gravo, o vídeo. E agora tem o cronômetro ali de tanto que eu tô gravando. O tempo que faz que eu tô gravando. E agora faz nove minutos e quinze. Lógico que no vídeo no YouTube vai fazer um pouco mais, porque tem a intro e tal. E eu dou uma editada. Mas, tipo, aqui no vídeo mesmo faz nove minutos. Então eu sei que ainda não deu dez minutos. Deixa eu tentar passar... Ah, não. Não vou tentar não, porque ele tem um cruzamento. Deixa quieto. Vai que eu vou pra passar o cara e o... Aí o cara vira pra esquerda e sai da pista. Aí não adianta nada eu correr o risco. Tá escurecendo, galera. Dá até sono dirigir desse jeito. Ficar atrás desses caras. Mas fazer o que, né? Faz parte. E aí, galera. Tô sem assunto. Agora que eu notei. Esses dias atrás eu tinha tanta coisa pra falar que eu achei que não ia dar pra falar num vídeo só. Agora eu já tô sem assunto. Ó, esse daqui já resolveu ultrapassar já, ó. Se não fosse curva eu ultrapassava também, mas... É curva e tal. Subida ali na frente. Não tem visão. Aí não compensa correr o risco. A gente tá dirigindo até aqui bonitinho. Aí uma descuidada que você dá já estraga tudo. Então não compensa. Também a gente não é verdureiro, né? A gente tá com comida enlatada. Igual eu já falei. A hora que a gente for verdureira aí nós bota pressão aqui no negócio. Aqui até daria pra ultrapassar, mas não pode ultrapassar. Não sei por quê. Deve ser porque tem a ponte ali, mas mesmo assim. Que seria um lugar bom pra ultrapassar. É reto e tá. Ó a rua aqui embaixo, galera. Rodovia, né? Outro cruzamento. Deixa eu ir devagar aqui. Vai que o cara para pra virar. A gente não pode brincar com a sorte, né? Às vezes você anda colado com o cara e do nada o cara freia. Então tem que sempre ficar esperto. Porque em qualquer hora pode acontecer essas coisas. Tem hora que você imagina. Ah, não vai acontecer não. O cara tá andando bem aqui. Não vai parar não. Aí de repente o cara para. Aí você já bate na traseira do cara. Esse cara aqui da frente tá carregado com fogos de artifício. A carreta de fogos de artifício é desse jeito. Nossa galera, eu não vejo a hora de eu jogar Euro Truck não. American Truck com aquelas carretas americanas. Vai ser muito legal. Aqueles Kenworth velho. Peter Beauty. Nossa, vai ser muito bom, galera. O jogo tá prometendo. Cruzar os Estados Unidos. Aquela parte lá do... Da Califórnia. Nossa, ia ser muito legal, hein, galera. Vamos torcer pra sair, né. Isso aí. É bom, pessoal. Então já deu o tempo de vídeo bom. Agora eu tenho certeza que deu. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar o joinha. Adicionar o vídeo aos seus favoritos. E também se inscrever aí no meu canal. Pra quem ainda não tá inscrito, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui tudo de bom.